E é isso aí, sejam todos bem-vindos a mais um videão, mais um videão para o canal Daquele jeitão, daquele modelo, aquele modelo brasileiro A imagem aí tá daquele jeitão, né? Na diagonal, posição boa aí para gravação, celularzinho no suporte Estamos aqui pela marginal do Tietê, olha o Versa, o Versa entrando na minha frente São Paulo, quando o filho chora e a mãe não vê Mais um videão para o canal aí, naquela pilotagem pela marginal do Tietê Só ligado nos vagabundo Ligado nos radar Vamos entrar aqui pela Fernão Dias Não, Fernão Dias não, eu vou pegar a Ayrton Senna Seguimos de gravação para o canal Passando aqui pela ponte Vila Guilherme Tranquilo e calmo Só as botinhas aí O caminhãozinho entrando na minha frente Vamos fazer essa transição aí E você? Você mora em São Paulo? Aonde você mora, tá assistindo esse vídeo aí? Coloca nos comentários De qual cidade você está assistindo esse vídeo Fechou? Gasolina é um absurdo E a motinha é Honda, né? Honda é Honda Então tá valendo Vídeo rápido para o canal Várias atualizações E é isso aí Deixa o vídeo do like Comenta E compartilha Tamo junto E é só o começo